CPI da Prevent Senior entrega relatório final das investigações ao Tribunal de Contas do município O presidente da CPI da Prevent Senior, vereador Antônio Donato, do PT O vice-presidente, vereador Celso Gianazzi, do PSOL E o relator dos trabalhos, vereador Paulo Frange, do PTB Fizeram uma breve apresentação das conclusões da comissão aos membros do TCM O Tribunal de Contas do município E entregaram uma cópia do relatório final das investigações aos integrantes do órgão O objetivo é que o Tribunal atue nos desdobramentos do caso Apresentamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público do Trabalho E o nosso controle externo é feito também pelo Tribunal de Contas do município Tem questões que dizem respeito ao controle dos órgãos de fiscalização do município Em particular da vigilância sanitária e também aos órgãos que controlam a regularidade dos edifícios Que são atribuições diretas do município e que o Tribunal de Contas pode, a partir do nosso relatório, também colaborar para aprofundar medidas no sentido de superar mal feitos e superar práticas que não são boas para o conjunto da população O vereador Antônio Donato também agradeceu o apoio do Tribunal de Contas do município ao longo dos trabalhos da CPI Agradecer a acolhida do Tribunal de Contas, foi parceiro na CPI inteira, acompanhou a CPI, apresentou um relatório também que nós pudemos incorporar Com a entrega do relatório final da CPI da Prevent Senior, o presidente do Tribunal de Contas do município, João Antônio Silva Filho Informou que o órgão vai analisar as conclusões da comissão e avaliar quais medidas poderão ser tomadas pelo Tribunal Já determinei a SFC, a Secretaria de Fiscalização e Controle, que coordena os auditores do Tribunal de Contas a analisar o relatório, extrair do relatório tudo aquilo que é competência do Tribunal de Contas E obviamente oferecer à cidade de São Paulo uma ação do controle externo, visando obviamente o interesse público, a supremacia do interesse público O presidente do Tribunal de Contas do município ainda elogiou o trabalho desempenhado pela CPI da Prevent Senior e o relatório final das investigações Um relatório denso, substancioso e que traz uma contribuição, na minha opinião, importante para o futuro da saúde na cidade de São Paulo Que vai inclusive além do objeto da CPI